Olá a todos vocês, bom gente, eu venho fazer aqui um vídeo de precaução para quem utiliza a Caixa Econômica Federal Bom gente, eu estava mexendo no meu computador por esses dias alguns arquivos que já estavam deletados e não saiam da unidade desktop, enfim, aí vendo tutoriais e se aquilo, acho que com certeza eu baixei algum programa com vírus e eu fui descobrir quando fui acessar a minha conta na caixa, olha só gente, olha que interessante vou colocar aqui no Google Caixa, normal, vamos entrar aqui no site da Caixa que está aparecendo aqui, normal, olha o trabalho que o vírus fará agora preste muito bem atenção que tem muita gente que está sendo aí roubada e furtada por essa condição, e eu vou fazer esse vídeo aqui, normal você olha aqui, você vê que é o site do Caixa, mas o que tem de errado aqui? Primeira coisa gente, já não está o desenho do cadeadinho aqui tanto que se você clicar em qualquer uma dessas funções aqui, preste bem atenção porque qual é a tendência da pessoa? Ela, lógico, se ela for clicar aqui, ela vai clicar certificado digital, vai dar mensagem de erro sabe onde que vai funcionar? Aqui, quando você vai acessar a sua conta olha lá, o que que acontece? Você vai colocar aqui, eu vou criar um nome, tá? pronto, Marcos 171, pessoa física quando se fosse isso aqui, o que queria aparecer? quando você clicar acessar, e apareceu uma sigla aqui, vou colocar para acessar olha o que que acontece, vamos ver se vai para a sigla? Não foi direto para o teclado aí você chega e clica aqui, ó colocou confirmar, já era, senhores e aqui o que acontece? Não está aparecendo mas eu vou criar uma senha aqui, ó vou criar uma senhazinha aqui só para vocês verem a minha senha vai ser escola 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 pronto, o vírus está pegando tudo isso agora eu vou clicar, confirmar o que que vai acontecer? a minha senha é escola, primeiro que o meu nome não é Marcos não, olha o que que ele vai pedir agora aqui, ó quer salvar o seu nome de usuário? não, não tem nada disso eu vou criar um CPF, vamos lá 171 171 171 171 171 pronto tipo de conta ah, eu quero pegar uma pessoa física agência, eu vou criar agência agência é a 171 171 pronto conta qual é a conta? 171 171 dígito 1 senha da conta qual é a senha da conta? 1 2 3 4 confirmar aí gente, deu tudo como se fosse certo agora o que que ele está pedindo? a sua senha eletrônica de novo vocês estão vendo aí, gente? olha só e você vê que está tudo correspondendo o que que acontece? se você não ficar ligado achar que está pedindo uma atualização pedindo a sua senha eletrônica a sua senha do seu cartão você viu que pediu aí esse vírus faz o que? pega todos os seus dados então quem criou esse vírus me desculpe mas nessa eu não caí dificilmente eu caio eu sou muito precavido com essa questão lógico você vai ouvir os vídeos tutoriais e você acaba tentando fazer alguma coisa e acaba entrando um vírus como esse então tome muito cuidado aí porque na verdade o que que tem que acontecer? você vai limpar e aí você quer fechar aqui como que você vai fechar? está vendo? você dá ESC e não vai fechar então ele pede então você vamos lá 1, 2, 3, 4 que essa não é a minha senha confirmar olha lá assinatura inválida vamos colocar 6 dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 confirmar o que que acontece? olha lá realizando as operações necessárias todos os componentes foram atualizados com sucesso olha aí as atualizações são muito importantes para garantir só segurança e utilizar nossos serviços qualquer dúvida a gente tem contato olha aí está vendo? aí coloca o telefone o que que aconteceu? o telefone até é é só que ele já pegou todos os seus dados aí o manézão que fez isso se lascou né o hacker se lascou meu filho com o teu vídeo então gente esse é um vídeo tutorial para vocês tomarem cuidado tá? aí ó quando você clica em fechar apaga tudo nisso aí já foram todos os seus dados porque quando você clica aí as pessoas esquecem que quando eu clico em acessar a conta aqui que você coloca aqui eu vou colocar agora Fabiano olha que linda só Fabiano eu vou colocar pessoa física teria que aparecer a sigla ele aceita tudo olha lá já vai direto com a senha estão entendendo agora? aí você vai lá coloca seus dados bonitinho quando você chegar aqui aí vai complicar ele vai direto para cá você digita a sua senha conforme ela é você vai confirmar ele vai aceitar aí vai falar como se fosse uma atualização se jogou a senha do seu cartão jogou tudo era tudo o que eles queriam tá certo? então vídeo tutorial para vocês tomarem cuidado aí e compartilhe esse vídeo aí para que as pessoas tomem mais cuidado mais zelo ao acessar as suas contas não é só com a caixa não é com qualquer outro banco então só estou orientando vocês como que eles estão hackeando aí colocando esse vírus para que isso aconteça tá certo? um abraço a todos vocês até a próxima tchau, tchau